. Vó! Ei! Vou fazer uma visita aqui na Ceará, vó. Aí, ó. Isso aqui é a vózinha. Essa aqui é minha vó. Minha segunda vó. Que é essa vó? É, eu chamo ela de vó. Sempre eu vim aqui ver como é que ela tá, pra ver se ela tá bem, tá? Essa vó é minha vó. É minha segunda vó isso aqui, ó. Ela conheceu minha vó verdadeira, a vó Sebastiana. É isso. Eu amo essa vózinha aqui. Essa vózinha é guerreira. Isso aqui é a casa dela. As galinhas dela. Vamos lá mostrar as galinhas dela, ó. Vamos lá mostrar as galinhas da senhora. Vamos lá. As galinhas da senhora. As galinhas da senhora. Vou mostrar um pouquinho o dia a dia da vózinha aqui, do Pedro também. Olha o gatinho dela aqui, ó. Olha o gatinho já apareceu ali, ó. Esse aqui é o gatinho da minha vó. Esse aqui é o amigo dela. Tem o ciúme dela danado esse gatinho aqui. Quer ver o que ele faz? Quer ver? Olha o que ele faz, ó. Vai brinca o pé aí, vó. Só com o pé dela que faz isso, ó. Olha lá. Pode brincar com o pé do céu. Olha lá. Já vem seguindo, ó. E segue a vó, vó. Olha lá. O pé, vó. Esse é o gatinho aí, ó. O pé, vó. O pé, vó. O pé, vó. O pé, vó. Mostra o pé pra ele. É que ele tá ouvindo o barulho da rua agora. E tá vendo o portão aberto aqui, ó. Acho que ele tá querendo é fugir um pouco. Ele não quer brincar, vó, vó. Quieto, vó. Ele não quer brincar, vó. Quieto, vó. Ele não quer brincar, vó. Olha lá. Já tá brincando com a vó de novo, ó. Bacana, bacana. Esse aí é a companhia, vó. É? Esse aí é a companhia. Essa aqui é... É... Ele... Ele costumou com o Ricardo também. Ele fica no sofá onde eu tô, ele ficou olhando. Enquanto o Ricardo não chama ele, ele não se chama. Olha lá. Caído. Esse... É só diminuindo. Esse gatinho aqui, quando eu cheguei aqui a primeira vez, ele era desse tamanho, era um ratinho. Esse gatinho, assim, se marcar, assim que pisava no pé dele. Ele já tá grandinho, já. Já tá grandinho, já. Já tá grandinho. É o companheiro da minha vó. Onde ela vai, vai atrás. Onde ela vai, vai atrás. Onde ela vai, vai atrás. essas galinhas dela. As galinhas dela. As galinhas dela também é o companheiro dela. Galinha, ela não vende, não dá e não come. Ali ela não vende, não dá e não come as galinhas. As galinhas dela. As galinhas dela. As galinhas dela, as galinhas dela. As galinhas dela. As galinhas dela. Ou seja, o senhor vai me achar? É, é, filha do senhor, então Bom dia Oi, minha filha Como é que é? É que é a semana ali Aí sim, hein, vó Alimentando, agora vamos comer Aí, ó Cuidando das galinhas dela Olha, o pequenininho é aquele ali, vó E a vózinha tá lavando Uma roupa aqui também Parece que tá vendo que cê tá lavando Uma roupa aqui também, vó Só tá lavando roupa Esse galo não vai atacar eu não, né Tá vendo, ó, o galo ataca Olha o tamanho do bicho Aí a senhora tava aqui também numa atividade pra você ver Nessa idade, ó Ainda cuidando dos bichos Tava aqui lavando uma roupa também É Ó lá Lavando a roupa aqui E ainda descasco o alho ainda, né, vó Pra mulher ainda, né Pra fazer, ó lá A cebola lá, os alhos lá É Eu ponho pra, eu ponho pra, pra não estragar É verdade, é verdade Então é isso, ó Mostrando aqui um pouco o dia a dia Ó, o Pedro já se identificou ali, ó Ó Aí sim, Pedro Faz uma, dá uma demonstração aí Tá furado? Tá furado? É, meu Deus, isso aqui é do, do filho dela Tá furado Ah, as crianças, a barriga Você quer vão paternar, você quer vão paternar Ó Conheceu, vó, toda a família do Pedro, conheceu Toda, toda a família Você não conheceu, né, vó Sabia falar, tinha medo, tinha medo Eu não, tinha medo Porque o Pedro naquele tempo aprontava muito E a avó, a avó, a avó, a mãe do Chico falava Coitada, chega lá e não é o que, não é o que o povo fala Ele trata a gente bem, come, come lá, junto, nós Ele, não vou, eu não vou É porque, aquele tempo, né Mas a senhora nunca ouviu falar mal dele Não No sentido de uma, de pessoa, assim, como pessoa Não, eu não falo mal dele Porque, pra mim, toda a vida ele foi bom Foi legal Mas a gente aqui não não presta, né A gente não vale nada A gente não presta E hoje, o presente, e hoje? Hoje, quando ele vem aqui A senhora fica feliz, como que é? Fico Contente? Fico, é Ele fica, bate papo com a gente Logo, logo ele vai embora E, às vezes eu acho falta dele não vir Aí, tá vendo? É bacana Então é isso, pessoal Estão conhecendo um pouco aqui o dia a dia Essa senhora humilde aqui, né Guerreira E tá aí o Pedro aqui também No seu dia a dia, voltando aí a vida, né Eu comprometi pra vocês Ontem, ontem, ontem Que ia apresentar a minha avó na internet Como que tá ela aqui Não é que eu me preocupo com ela A avó Sebastiana, quantos anos você morreu? Eu não sei Eu tava preso Eu morava em Jardim e Camila Sei que faz anos O Chico foi avisar eu De noite, ele foi avisar a avó, morreu Eu não sei Porque a Luzia foi visitar Eu tô levando o piso Que ela tinha falecido Então Mas é isso, né Então Fica aí, pessoal Conhecendo Pabllo Silva O criador do canal Pedrinho Matador Informa Em breve A biografia de Pedrinho Matador Você solicite já o seu exemplar Está chegando Em breve Aguardem A biografia de Pedrinho Matador O livro que rodará O Brasil e o Mundo O criador do canal Pabllo Silva Agradece você Pelo apoio que tem nos dado Cantamos com o seu apoio Ative o sininho de notificações Dê o seu like Se inscreva no nosso canal O que foi o meu like O que foi o que foi O que foi o seu like Associação Ombro da Pedrinho Matador Ombro da Pedrinho Matador A melhor